A entrevista com o treinador Samuel Dias após o empate do Botafogo diante do Noroeste por 0x0 nesta quarta-feira no Estado de Santa Cruz. Resultado que colocou o Botafogo na semifinal da Copa Paulista. Samuel, primeiramente gostaria que você analisasse essa partida do Botafogo contra o Noroeste. No primeiro tempo nós fizemos um jogo para tentar pressionar um pouquinho mais o adversário, para a gente poder já buscar o gol logo do início. E nós criamos algumas chances, tivemos um controle bom de jogo, controle de posse, para tentar neutralizar os pontos fracos do adversário. Em alguns momentos nós comandamos mais o jogo e tivemos algumas bolas paradas também ali onde saiu o pênalti. Nós criamos bem com o pênalti, criamos uma bola também com o Emerson de cruzamento, que finalizou de cabeça, uma com o Tavares também. Então acho que o primeiro tempo nós conseguimos controlar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O adversário tem seus méritos, é uma boa equipe, uma equipe muito bem organizada pelo Luiz Carlos Martins e nos gerou muita dificuldade. Mas o primeiro tempo a gente conseguiu controlar bem com o posse de bola, para tentar furar esse bloqueio, já que eles baixavam muito as linhas. Mas já no segundo tempo a proposta era a mesma, a gente tentar segurar um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais as nossas linhas, para poder sair no contra-ataque. Porque a gente sabia que o adversário ia se expor um pouco mais, precisando do resultado. E conseguimos fazer isso. Defensivamente, não tenho o que falar da nossa equipe. Foram praticamente perfeitos. E a gente conseguiu se defender bem e tentar explorar o contra-ataque. Mas criamos várias oportunidades de gol também no segundo tempo ali, com o Rodrigo, com o próprio Bruno Michel também entrando no segundo tempo, com a bola do Hélio Paraíba ali, que ele acabou escorregando na hora de fazer o gol. Então, parabenizar o grupo pela entrega, pela dedicação. Foi um jogo muito difícil, vale lembrar, um gramado pesado. Mas conseguimos o nosso objetivo principal, que era a classificação. Segunda pergunta, Samuel. Você optou hoje por uma partida de segurança, garantindo o resultado do primeiro jogo? Nós fizemos o nosso papel no jogo de ida. A ideia era ir para Araraquara buscar os três pontos, buscar a vitória. Conseguimos isso, para trazer o resultado para a nossa casa. E a gente fez um jogo de inteligência. Vale lembrar que a gente fez de inteligência. A gente conseguiu baixar um pouquinho mais as linhas na entrada do Hélio, para a gente poder se defender um pouquinho mais. Eu acho que a gente tem que entender os momentos que o jogo proporciona para nós, as fases do jogo. Então, era um momento da gente poder se defender mais. Independente se a gente está jogando em casa. A gente criou as melhores chances, nós tivemos mais chances de gol. Porém, eram fases do jogo que a gente tinha que se defender um pouco mais. Então, foi essa leitura que a gente conversou ali no vestiário para poder fazer, para poder se tornar mais seguro. A outra pergunta, Samuel. No segundo tempo, você tirou o Dudu Ratamoto para colocar o Hélio para a Iba. Por que essa opção? O Dudu, ele sentiu e ele pediu a substituição. Então, foi essa a mudança. Samuel, a outra pergunta. Quem é o batedor oficial de pênalti do time? É o Pará ou foi uma escolha na hora dos jogadores? Não, não, não foi escolha não. A gente treina pênalti toda semana. E o Pará, ele já vinha numa sequência boa com o Argel. Ele era o primeiro cobrador na época do Argel. A gente manteve, até para a gente poder priorizar o atleta, para dar essa moral para o atleta. E a gente tem muita confiança no Pará. Independente se ele errou o pênalti ou não, a confiança no Pará é imensa. Fez um bom jogo de novo hoje, tanto defensivamente e ajudando também na fase ofensiva do jogo. Então, o Pará tem nosso apoio, tem nossa confiança. É um cara de grupo, é um cara fantástico. E ele tem o nosso apoio. E vida que segue. Vamos embora. Vamos para o próximo. A próxima pergunta e última, Samuel, são duas perguntas semelhantes. Botafogo classificado, agora vem a portuguesa. O que você poderia falar desse adversário? O que você já sabe da portuguesa? Programando a semifinal aí, que amanhã, só lembrando, a Federação deve divulgar as datas e os horários dos dois jogos das semifinais. É um jogo grande, é um jogo onde todos querem participar, todos querem jogar. Sabemos algumas coisas do adversário, da portuguesa. E a partir de amanhã a gente já começa a focar na portuguesa, para poder ver pontos positivos, pontos negativos, para a gente poder estar bem ligado, estar bem concentrado. É um jogo grande. E um clássico paulista. E tenho certeza que a gente vai fazer a melhor preparação possível para poder ir para lá no domingo, no sábado ou no domingo, não saiu ainda, né? No sábado ou no domingo, para poder fazer um bom jogo. E aí E aí